Que tal reduzir aquele sofrimento na hora de fazer os cortes em 90 graus e principalmente aqueles cortes em 45 graus, hein? Bora para o vídeo de hoje! E para fazer esta minha peça, eu estou aproveitando um pedaço de MDF. Esta minha peça é de 18 milímetros e como ela está um pouco grande para o meu cross-cut, eu estou utilizando a minha SP6000. Peça cortada, vamos agora então para a serra circular de bancada. Na base daquela peça, nós vamos colar esta madeirinha, esta ripinha que vai correr pela canaleta da serra. E para ela ficar um pouco mais alta e facilitar na colagem, o velho truque das arruelas, assim ela vai levantar um pouquinho e vai facilitar na hora da colagem. Vou utilizar cola rápida e agora só colocando a peça e aguardar uns minutinhos porque é muito rápida a colagem. Isso facilita muito na hora de fazer este tipo de trabalho utilizando a cola rápida. Vamos reforçar um pouco e vamos parafusar agora este sarrafinho no MDF. Uma broquinha na mesma medida do parafuso e agora com uma broca escareadora, vamos rebaixar um pouquinho para esconder a cabeça do parafuso e facilitar na hora que ele estiver deslizando sobre a serra circular. E aqui um detalhe super importante, como o sarrafinho é bem fino, madeirinha pequenininha, evite utilizar a parafusadeira, pois na força ela pode até danificar a madeira. Por isso, utilize uma chave de fenda. E agora um outro truque bem interessante. Para facilitar o deslizamento do gabarito sobre a serra, eu estou passando uma mistura de cera de abelha com óleo mineral. Olha como melhora bastante. Ajustando um dos lados do gabarito. E recentemente eu ganhei esta porta de angelim pedra. Madeira muito boa. Com parte dela, olha, já fiz este banco belíssimo. E agora, aproveitando mais um pedacinho, eu vou colocar neste meu gabarito. E caso precise tirar esta peça, eu não vou colocar a cola diretamente na madeira. Estou colocando uma fita crepe, aquela velha técnica de utilizar a fita crepe e a cola rápida. Facilita bastante. Caso alguma coisa dê errado, fica fácil de tirar e colocar novamente. A gente ajusta aí os 90 graus com o disco. Prende com o grampo para facilitar e a peça não sair mais do lugar. Checa se está em 90 graus. Isso é super importante. E agora, só fixar aquela madeira no MDF. 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 vamos testar 90 graus, vamos ver, perfeito, era exatamente isso, olha que bacana, facilita muito principalmente para fazer cortes repetitivos e agora um truque, olha só, ajustando o disco em 45 graus, eu pego meu gabarito, tiro de uma canaleta e passo para outra ajustando o gabarito em 45 graus e olha, este detalhe aí do corte deixado pelo disco na madeira branca, super importante pois ele vai servir de guia quando a gente for cortar em 45 graus, vamos conferir, olha que bacana, perfeito e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. E apesar de super simples de fazer, olha, já fazia um tempo que eu queria fazer esta pecinha para me auxiliar a cortar, principalmente em 45 graus, utilizando a serra circular de bancada. 90 graus até tranquilo, mas em 45 graus eu não tinha nenhuma peça que me auxiliasse a cortar desta forma. Como vocês viram, uma madeirinha só, porque corte em 90 graus eu utilizo a canaleta do lado direito do disco, e corte em 45 graus eu troco e coloco na canaleta do lado esquerdo do disco. E eu fiz isso de propósito, pois eu queria que o disco deitasse para o lado de dentro do gabarito, como vocês podem perceber, este corte aqui, olha, super importante, pois basta fazer a marcação na madeira a ser cortada, coloca aquela marca aqui neste corte, certinho, super fácil de cortar. E a partir de agora, uma novidade aqui para vocês, sempre ao final do vídeo, vamos colocar um comentário aí como destaque da semana. Seja crítica, seja elogio, não importa, vai entrar aqui no final. Combinado? Comenta aí, diz o que você achou, não se esqueça de deixar aquele like se você curtiu, está chegando agora, já se inscreva no canal também. Aguardo você no nosso próximo trabalho, tenham todos uma ótima semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.